O senhor colocou que os resultados de inovação no Brasil são muito baixos. Por quê? Os resultados são baixos por uma série de fatores. Desde fatores estruturais da economia, o problema da péssima distribuição de riqueza que a gente tem no país, a educação deficiente, a burocracia infernal, aspectos culturais, a falta de confiança nas pessoas, a indústria de capital de risco tem dificuldade de se implantar no país, o mercado financeiro que gerava taxas de retorno sem risco, astronômicas que, portanto, afastavam essa atividade. Isso, felizmente, até está sendo superado. Então, é uma série de fatores. O fato é que o país investiu bastante na formação de pesquisadores na comunidade científica, que tem um desempenho muito bom a nível internacional e está faltando essa conexão com a comunidade empresarial e é dessa conexão entre esses dois conjuntos de atores que sai a capacidade de inovação. Então, eu acho que é um problema que pertence a toda a sociedade brasileira e cada um tem o seu papel e a Faperge vai cumprir o seu papel aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já foi o berço da tecnologia. Hoje está muito distante de outros estados. O que é preciso fazer para o Rio de Janeiro voltar a ser a capital da tecnologia? A palavra tecnologia é usada muitas vezes, e em um ambiente como esse, imagino que seja esse o sentido que você está dando, como sinônimo de tecnologia da informação. Em outras áreas da tecnologia, o Rio também foi, e em várias delas continua sendo, um líder nacional e às vezes internacional, como, por exemplo, na área do petróleo. Na tecnologia da informação, eu acho que nós perdemos espaço. Primeiro perdemos muito para São Paulo, por questões da atividade econômica, e depois perdemos para outras cidades. Eu acho que pelo menos duas cidades brasileiras se destacam no cenário de avanço da sua capacidade de inovação na área da tecnologia da informação, que são Recife e Florianópolis. O Rio precisa correr atrás do prejuízo e precisa recuperar o lugar de destaque que tinha. Nós estamos num período eleitoral. O que é preciso fazer para que se reconheça o papel das TICs como fomento de desenvolvimento econômico e social? Eu acho que qualquer governo em 2018, 2019, tem obrigação no mundo inteiro de reconhecer essa importância. Sem tecnologia da informação nós não vamos ter saúde para a população, nós não vamos ter segurança para a população, nós não vamos ter nem democracia que funcione. É fundamental que a tecnologia da informação se integre cada vez mais aos governos. Inclusive num aspecto fundamental hoje, felizmente, para a sociedade brasileira, que é o combate à corrupção. As TICs podem contribuir muito para que a sociedade consiga o que ela tanto almeja hoje, que é ter um país com menos corrupção. O senhor falou que no momento que a FAPER, até por conta de todos os problemas que o Estado do Rio de Janeiro viveu e ainda vive, há uma sinalização de recursos e que a sua prioridade é quitar as dívidas com as startups. Por quê? Na diretoria de tecnologia, nós vamos dar prioridade para as dívidas com as startups, porque no caso de uma empresa nascente, a promessa de algum apoio não cumprida pode significar a morte dessa empresa. É diferente de uma universidade estabelecida que tem uma capacidade de suportar esse atraso de outra ordem. Fazendo um paralelo com a diretoria científica da FAPERG, seria como você aprovar um projeto para dar apoio a um biotério e não liberar os recursos. Se não tiver a comida e o coordenador daquele projeto estivesse contando com aqueles recursos, os bichinhos vão morrer de fome. Então, acho que por todos os motivos as startups merecem prioridade assim que os recursos estiverem sendo disponibilizados.